Essa seleção está em formação, mas hoje a gente marca uma contagem regressiva dois anos para os Jogos Olímpicos. E qual é a responsabilidade do vôlei? Até na expectativa do COBE de aumentar o número de medalhas, está sempre no pódio o vôlei nos últimos anos, você fez parte dessa história. Como é que é lidar com essa responsabilidade o esporte, o vôlei mesmo, passar até para essa geração que está vindo? Como é que é isso? A expectativa é nossa. Até porque o COBE tem plena consciência que ele tem um papel importante, está trabalhando no sentido de dar as condições para que os esportes possam desenvolver e ganhar medalhas, mas não põe a pressão sobre as pessoas, sobre as equipes, no sentido de que temos que ganhar medalhas, porque é a missão do COBE. Nós temos que lutar por medalhas, porque é a nossa missão. Vemos aqui com esse intuito, quem chegou aqui, quem treina aqui, desde as bases até, vem com esse intuito de ganhar medalhas. E realmente a medalha olímpica é sempre uma medalha das mais desejadas. Eu acho que jogar em casa, eu me lembro quando fizeram, um tempo atrás, uma série de perguntas ao Filipão, na época de jogar em casa. Então a minha pergunta foi como é que você vai trabalhar a equipe no sentido de jogar em casa. Cobrança, toda a eventual perda de foco, que são tantas coisas que acontecem em torno, por exemplo, lá fora, não tem nenhuma coletiva com tantos repórteres que eu tenho aqui hoje.